Fala pessoal, beleza? Então vamos iniciar mais uma aula do nosso módulo de tráfego e nessa aula a gente vai abordar sobre o quarto pré-requisito que são as nossas formas de pagamento, que são as formas de pagamento que nós podemos estar utilizando dentro do Facebook da melhor forma possível da forma mais sustentável e correta possível Então primeira coisa, forma de pagamento dentro do Facebook a gente tem que ter um pouco de cuidado, por quê? Porque o Facebook, por exemplo, ele tem uma limitação você só pode utilizar um cartão a cada 10 contas de anúncio ou seja, em um perfil você consegue utilizar somente um cartão aí caso você for utilizar outro perfil, você não vai conseguir colocar aquele mesmo cartão então aí por isso que tem alguns macetes, algumas estratégias que agora no início não vai ser problema para você que está começando, nem se preocupe mas só para você já ir pensando e já ir entendendo como que funciona a forma de pagamento dentro do Facebook, beleza? Então vamos lá, dentro do Facebook nós temos a possibilidade de utilizar cartões de crédito getways de pagamento como o PayPal e cartões pré-pagos e também temos a possibilidade de utilizar boleto bancário mas eu até nem coloquei aqui porque eu não recomendo realmente utilizar boleto bancário eu vou explicar porquê mais para frente Então vamos lá, quais as possibilidades que nós temos então eu vou estar mostrando quais as possibilidades que nós temos de cartão e quais são as melhores possibilidades Primeiro a gente tem as possibilidades de utilizar os nossos cartões de crédito tradicional que são os cartões do Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco então tem um monte de cartão de crédito aí no bank tradicional que a gente está utilizando, que muita gente tem então você pode sim estar utilizando o seu cartão de crédito aí dentro da sua conta de anúncio dentro lá do seu BM, beleza? Sem problema nenhum e também pode estar utilizando alguns cartões pré-pagos porém, dentro desses cartões aqui tem algumas exceções que eu vou explicar porque tem que ter um pouco de cuidado, beleza? Então vamos lá, os cartões de crédito mais tradicional são as melhores opções que nós temos principalmente o Nubank atualmente está sendo uma ótima opção e o Banco do Brasil também então o que acontece? Como a gente tem essa limitação de um cartão a cada 10 contas de anúncio então como eu falei, agora no início não vai ser problema para quem está iniciando você vai usar o seu cartão normal mas quando você for querer subir campanhas e novas, perfis por exemplo, em outro perfil você pode ser que aquele cartão já tenha excedido o número de contas que ele foi inserido e aí você vai ter que ter outro aí que entra uma sacada que é o seguinte é utilizar cartões virtuais então por exemplo, dentro da sua conta quem tem conta no Banco do Brasil quem tem um aplicativo sabe que dentro do Banco do Brasil você consegue criar vários cartões virtuais se eu não me engano o aplicativo do Banco do Brasil ele permite criar 30 cartões virtuais esses cartões virtuais é um cartão que ele gera e aí ele gera os números ali do cartão e ele vai cobrar toda a cobrança naquele cartão vai para o cartão principal vai para a fatura do cartão principal e isso é muito bom isso ajuda bastante então esses cartões virtuais cada um deles, por exemplo você pode usar em 10 contas de anúncio então esses cartões virtuais que tem dentro do Banco do Brasil é excelente é muito bom, pode utilizar e os cartões do Banco do Brasil são os melhores porque você tem um número de 30 cartões virtuais enquanto em outros bancos não tem esse número total não tem tantos cartões assim e esse cartão ele dura ele é vitalício enquanto você quiser você pode utilizar ele então a melhor opção realmente é o Banco do Brasil quem tem conta do Banco do Brasil é muito bom e pode utilizar aí os seus cartões virtuais do Banco do Brasil beleza? além de ter uma credibilidade absurda para o Facebook porque tem algumas formas de pagamento como eu vou explicar por exemplo a Super Digital que não tem uma credibilidade tão grande dentro do Facebook beleza? vamos lá o segundo cartão de crédito é o Itaú o Itaú ele também é um excelente cartão você pode utilizar o seu cartão físico em normal só que devido a limitação no caso você poderia utilizar os cartões virtuais igual o Banco do Brasil então o Itaú também possui cartões virtuais porém os cartões virtuais do Itaú duram uma janela ali de 24 horas então cada cartão virtual você usa ele durante 24 horas e depois que ocorre a primeira cobrança no cartão automaticamente ele já é cancelado então ele já é descartado entende? então você consegue utilizar o cartão físico consegue utilizar os virtuais mas você vai tipo o Facebook vai tentar cobrar depois 24 horas e não vai te seguir mais porque aquele cartão já foi cancelado automaticamente pelo Itaú então assim que funcionam os cartões virtuais do Itaú é realmente só para fazer compras algumas tipo fazer uma compra na internet e ele já é excluído automaticamente mas o ruim é que você vai ter que ficar toda hora inserindo um novo cartão lá dentro porque de 24 a 24 horas ele é cancelado automaticamente então o Santander também possui essa opção cartão virtual você pode estar utilizando o cartão físico normal aí caso você queira utilizar outros tem o Santander mas o Santander se eu não me engano tenho quase certeza é a mesma forma do Itaú o cartão virtual ele dura uma janela de 24 horas e ele só vai ser feito uma cobrança e depois esse cartão vai ser cancelado tenho quase certeza que é assim beleza? e o Bradesco também eu nunca procurei me aprofundar mas se você tem cartão Bradesco acredito que ele também possua a função de cartão virtual e aí você pode estar explorando e vendo como que funciona mas o cartão físico do Santander e Bradesco você pode estar utilizando então o Nubank ele é um outro tipo de cartão de crédito excelente que você pode estar utilizando é muito bom mesmo e dentro do Nubank você tem a opção de criar um cartão virtual e o melhor é que esse cartão virtual você pode estar utilizando ele então a melhor opção é Banco do Brasil e Nubank você pode estar utilizando esse cartão virtual aí você vai lá utiliza ele opa deu limite de 10 contas de anúncio que você inseriu o cartão você vai lá exclui o cartão virtual e cria outro automaticamente na mesma hora ele já vai gerar um novo número e você já pode estar utilizando beleza? então essas são as melhores opções de cartão de crédito que a gente recomenda entende? então você pode claro se você tiver outro cartão de crédito pode utilizar e se o seu cartão de crédito por exemplo for um cartão que eu não coloquei aqui e ele tem alguma função de cartão virtual cara pode utilizar tranquilamente não tem problema nenhum os cartões de crédito tem uma credibilidade bem maior dentro do Facebook beleza? então vamos lá para os cartões pré-pagos os cartões pré-pagos nós temos essas opções PagCorp Acesso Superdital Nui entre vários outros que eu não coloquei aqui mas com certeza vocês conhecem outros todos esses cartões aqui esses cartões aqui primeiro vou começar falando por eles o Acesso o Card o Nui são aqueles cartões que a gente acaba comprando nas lojas americanas então o que a gente encontra dentro das lojas americanas a gente compra eles além de um valor acho que R$40 dependendo de R$20 ele já vem com saldo então esses cartões você pode estar utilizando também dentro do Facebook são formas de pagamento que funcionam normalmente a melhor opção aqui é o PagCorp esse tipo de cartão de PagCorp muitos de vocês não devem conhecer mas é um tipo de cartão virtual ou seja, é um banco virtual onde ele é com banco de pessoas jurídicas então é só empresas então só para deixar claro quem já tem empresa é uma excelente inclusive é esse cartão que nós utilizamos e muita gente no mercado utiliza então quem trabalha com mercado e tal está utilizando o PagCorp quem já tem empresa e tal é uma ótima opção porque a gente consegue criar quantos cartões virtuais a gente quiser na hora que a gente quiser então a gente tem a plataforma lá e lá a gente cria vários cartões virtuais e aí a gente vai utilizando esses cartões nas contas e lembrando que é um cartão pré-pago porque a gente tem que colocar saldo dentro da conta então a gente coloca saldo dentro da conta e aí a gente começa a distribuir o saldo entre os cartões e começa a utilizar no Facebook então para controle e gerenciamento o PagCorp é excelente mas realmente é só para pessoas jurídicas só para quem tem empresa quem tem e-mail quem tem CNPJ então grave que o PagCorp realmente é uma opção excelente essa terceira opção aqui o Super Digital é uma forma de pagamento que a gente já utilizou bastante ela é bem parecida com a PagCorp porém ela é para pessoa física então o Super Digital ele só tem para pessoa física e ele é um cartão pré-pago digital é um banco digital onde você manda saldo lá para a sua conta você tem um aplicativo ou tem o site a plataforma você manda o saldo para a sua conta e lá dentro da sua conta você faz a distribuição do dinheiro criando novos cartões virtuais então você cria quantos cartões virtuais você quiser e aí você vai pagando você paga uma taxa ali é quatro reais se não me engano por cada cartão virtual que você for criar e aí você só vai distribuindo o saldo dentro desses cartões então o Super Digital e a PagCorp são bancos virtuais excelentes porque a gente tem um controle muito bom por causa do aplicativo e a gente não precisa por exemplo igual o acesso e o Nui ir na loja americana ir no Carrefour para comprar o cartão físico mesmo e ter que botar saldo então é muito mais prático e mais fácil porém a Super Digital é uma forma de pagamento que já foi muito utilizada dentro do Facebook você vai ver que é muito fácil criar a conta na Super Digital é só você entrar aí no site da Super Digital e criar a sua conta e aí rapidamente existe um prazo ali de aprovação da sua conta mas é muito rápido e você já pode estar utilizando só que a Super Digital muita gente utilizou dentro do Facebook e acabou fazendo besteira então besteira de por exemplo o Facebook foi eu cobrar alguma conta e algum afiliado alguma pessoa algum produtor afiliado principalmente foi lá e tirou o saldo entendeu tipo tira o saldo do cartão Super Digital e aí consequentemente o Facebook vai tentar cobrar e não consegue e aí por causa disso por causa de um alto número de casos desse a Super Digital o banco da Super Digital acabou ficando um pouco com baixa relevância tipo uma forma de pagamento que o Facebook não gosta de trabalhar beleza então realmente é difícil você colocar o cartão na verdade não tem como você colocar um cartão Super Digital por exemplo ele dentro da BM e usar ele na conta de anúncio porque tem uma grande chance do Facebook já bloquear de cara por isso que eu falei que tem que ter um cuidado por causa disso que o Super Digital tá marcado é o único banco desse jeito que eu mostrei pra vocês que tá marcado no Facebook e é um banco excelente é muito bom trabalhar com ele principalmente pra pessoa física pra quem é afiliado iniciante só que tem esse porém que a gente não consegue trabalhar diretamente com ele só que qual foi a solução a solução pra isso foi utilizar o PayPal então vocês vão ver que lá dentro do Facebook na próxima aula vocês vão ver as opções que a gente tem de forma de pagamento então o PayPal é o único gueto de pagamento externo que a gente consegue trabalhar também no Facebook e qual que é a jogada a gente consegue criar cartões virtuais no Super Digital por exemplo e colocar esses cartões dentro do PayPal beleza então você pode estar criando cartão virtual e colocar dentro do PayPal e utilizar o PayPal como forma de pagamento porém tem alguns critérios que você tem que seguir que são os seguintes você precisa criar dois cartões virtuais e colocar os dois cartões virtuais dentro do PayPal lembrando que nesses cartões virtuais tem que ter algum tipo de saldo nem que seja tipo uma xaria mesmo cinco reais porque o Facebook costuma fazer uma pré-cobrança dentro da conta então é interessante que você deixa pelo menos uns dez reais em cada cartão ali de saldo então deixa dez reais nos dois cartões é um em cada é um em cada o total de vinte e aí você bota esses dois cartões dentro do PayPal e pode estar utilizando essa conta do PayPal dentro da sua conta lá de anúncios do Facebook beleza então essas são as possibilidades de forma de pagamento beleza então tem esse critério da Super Digital que a gente consegue utilizar só que somente com essa restrição de dois cartões com saldo dentro do PayPal beleza lembrando que todos esses cartões aqui vocês podem estar colocando dentro do PayPal também utilizar o PayPal todos os cartões você pode botar lá dentro não tem problema mas eu recomendo que utilize realmente se você tiver algum desses cartões de crédito que eu citei Banco do Brasil Itaú Santander Bradesco Nubank pode normalmente colocar esses cartões diretamente na BM e depois colocar na conta de anúncios na próxima aula vocês vão entender muito bem o que é tudo isso que eu falei para vocês beleza lembrando que a melhor forma de pagamento é para quem já já vai já está com o seu negócio com o seu CNPJ e vai levar o negócio do mercado digital a sério assim que você tiver uma empresa tiver um CNPJ você já pode pensar em utilizar a PagCorp beleza essa é a forma de pagamento que eu uso que muitos players no mercado usam beleza então questão de gerenciamento controle é muito bom é excelente o único pré-requisito que tem na PagCorp é que não sei se eles ainda estão exigindo mas eles exigiam antes é ter seis meses de empresa então a sua empresa tem que ter pelo menos seis meses de abertura sua empresa o seu mês seja o que for beleza aí você manda lá você se cadastra e manda um documento para aprovação e eles vão aprovar na janela de sete dias o único cuidado que tem que ter mesmo era esse da Superdigital que é uma ótima opção que vocês podem estar utilizando só que dentro do Paypal e os restantes dos cartões aqui também podem utilizar sem problema nenhum beleza então na próxima aula a gente vai e vou mostrar onde vocês inserem esses cartões dentro da BM dentro da conta de anúncio beleza então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula é uma aula somente explicando sobre formas de pagamento para vocês entenderem e além dessas formas de pagamento tem vários outros cartões de crédito que eu não coloquei aqui mas que vocês devem ter que podem estar utilizando normalmente beleza então um grande abraço e até a próxima aula e bora junto tchau 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 tchau